Doze, treze, quatorze, quatorze B, é aqui mesmo. Entra, vai! Com licença, com licença, você tá encostando em mim. Ai, eu sinto muito. Eu, eu, eu tô com umas dificuldades com a minha mala. Não é tão difícil assim. É que, deixa que eu te ajudo com isso. Eu agradeço muito. Eu não sei por que fazem isso tão complicado. Não é complicado. Você que não é muito inteligente. Senhor, isso não foi nada legal. O quê? É só a verdade. Quer dizer, olha só pra ele. Sabe, você nunca deveria jogar um livro pela capa. Prontinho. Tudo certo. Eu te agradeço. Imagina. Licença, você me deixa passar? E eu tenho escolha. Oi, meu nome é Thomas. Prazer em te conhecer. Livro legal. Tá gostando dele? Olha, eu só tô tentando ler. O que você disse? Me desculpa. Eu só tava perguntando sobre o livro que você tá lendo. Tá legal. Bom, é de física avançada. Escrito por Thomas Watson, um dos mais prestigiados estudiosos da física no mundo. Eu até explicaria pra você, mas... Não acho que é inteligente o bastante. Na verdade, eu gosto de física. Você sabe que... Escuta aqui, eu não quero ser incomodado, tá? Se precisar de ajuda, chame a aeromoça. Não tô aqui pra ser a sua babá. Licença, senhor. Aceita água? Oi, de novo. O senhor aceita uma água? Claro. Obrigado. Ah, não acredito! Seu incompetente imbecil! Eu sinto muito. Isso foi tudo culpa minha. Não vai ficar defendendo ele. Eu sabia que ele ia dar trabalho assim que eu vi ele entrando. Isso é ridículo. Ninguém devia estar perto dele. Entendeu? Eu exijo um novo acento imediatamente. Ok. Eu vou falar com o piloto e ver o que a gente pode fazer. É, faz isso, faz isso. Que bom que a gente se entendeu. Ai, meu Deus. Eu sinto muito, moço. Posso te ajudar? Não! Tá na cara que você não consegue fazer nada direito. Me perdoa. Ok. Eu já falei com o piloto. Ah, que ótimo. Conseguiu outro acento? Melhor que isso. Ele tá mudando a passagem pra primeira classe. Viu? É disso que eu tô falando. E graças a Deus, eu não vou ter que passar a viagem inteira perto de você. Vou pegar a sua mala. Ah, não, não, mocinha. Você pegou a mala errada. Ai, desculpa se eu não fui tão clara. O piloto tá mudando a passagem daquele senhor pra primeira classe. Porque todos concordam que ninguém merece sentar ao lado de alguém assim. Como é? Isso é ridículo. Com licença, senhor. Gostaria de ir pra primeira classe? Adoraríamos que fosse. Olha só. Eu gostaria muito. Ótimo. O piloto virá até aqui pra acompanhar o senhor. Eu vou levar a sua mala. Obrigado. Me dá licença. Ah, é mesmo. Esse livro fica ainda melhor no próximo capítulo. E como você saberia disso? Porque eu sou o Tom Thomas Watson. Eu escrevi esse livro. Pera, foi você que... Eu... Eu não entendo, tipo... Você não parece alguém que... Ah, é. Eu acho que você não devia julgar um livro pela sua capa. Senhor Watson, o seu assento já está pronto. Legal, eu tô indo. E tenha um bom voo. E aí, D'Arman fam. Obrigado por assistir hoje. Por favor, lembre-se que não é só contar histórias. Nós estamos mudando. E quando você compartilhar meus vídeos, você está ajudando a mudar de vida, também. Se você quiser comprar meus vídeos, jaros.com E aí, diga-se... E aí, diga-se... So que você pode mostrar para... E aí, siga-se... D'Arman fam. E aí, dia. E aí, diga-se... E aí, diga-se... E aí, diga-se... E aí, diga-se... E aí, diga-se...